Achou? Achou, achou. Onde? Olha só que linda, cara. É o macho. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Pessoal, encontramos animais diferentes aqui no posto. Aqui no Pantanal, temos um hamster gigante. Capivara, velho. A gente tinha encontrado antes umas capivaras ali, família, tudo reunido e tal. É um bicho lindo, é um roedor maravilhoso. E aí, você vai abrir um champanhe, Richard? Isso aí, ó, o cara já tá animado aqui. Aê! Momento de brindar. São 10 da manhã, ainda tem muita expedição aqui por hoje. É sexta-feira, a gente vai ficar aqui até domingo. Logo mais, a gente vai fazer um churrasco ali na frente, ouvir uma musiquinha. É um lugar tranquilo, é bom pra gente, né, desligar um pouco das redes sociais e tudo mais. Mas é uma coisa boa. Bom, pessoal, encontramos outro animal exótico aqui nesse lugar, nesse Pantanal. Está à nossa frente. À nossa frente temos um animal exótico. Esse daí é considerado calmo, não é muito agressivo, tem seus momentos de defesa. Nesse momento ele se aproxima do barco. Pode ver que é um animal aí que... Grande. Grande, muito grande. Dá pra nadar aqui? Dá. Dá? Vamos nadar, e você então? Vamos dar. Vai na frente. Posso falar, se você atravessar nadando daqui pra lá, não vai ter problema. O jacaré do Pantanal é o jacaré mais tranquilo que existe. Cara, se tu me desafiar muito, eu acho que eu vou ver, hein? O que ele pode acontecer? Está jogando o Karen agora. Qualquer coisa que bater na água é comida. Ah, tá. Entendi, entendi. Que doideira, velho. Eu nunca imaginava ter visto isso aqui. Que parada sensacional. Olha. Que mágico, cara. Primeira vez encostando em jacaré, ainda mais desse tamanho. O coração foi a mil, e o Richard falou, relaxa, fica aí. E pegou e meteu o pé, eu falei, ah, mano, agora que vai dar uma merda. Mas tudo certo, o pessoal conhece. Eu e o Ailton também, trabalha aqui há anos. Ah, experiência massa, cara. Que sensacional. Situação controlada, controlada, mas tem que ter, tem que estar com o olho sempre nas costas, certo? Certo. Quatro vezes ao ano eu trago turistas para me acompanhar numa expedição ao Pantanal. Também levo para Manaus quatro vezes ao ano. Tem diversas experiências de turismo, onde a gente tem uma visão diferente. Porque é um Richard que conhece profundamente os locais em que a gente viaja e visita. A gente tem interação com populações como os isqueiros, por exemplo, aqui no Pantanal. Que é uma experiência única. Ninguém faz, eu faço. E outras mais. Vamos fazer uma experiência única? Vamos ter contato com um bicho pré-histórico? Vamos? Vem. Estamos na natureza e é um privilégio cada vez mais você fazer passeios junto à natureza. Especialmente nos tempos que estamos vivendo. Tudo que você quer é ar fresco e saúde. Desfruta a natureza, a natureza te espera. Isso traz recursos, inclusive para populações locais. Tudo que a gente faz aqui, olha lá, seu Ayrton. É o seu Ayrton do jacaré. Sempre privilegiando essas populações locais e trazendo renda para elas. Esse é o tipo de expedição que eu quero que você venha comigo. Eu gosto de colocar os turistas em situações diferenciadas. Que normalmente eles teriam medo. E a partir daí, com o conhecimento, eles se relaxam. Conhecimento é tudo. E por isso que eu vou apresentar para vocês essa plataforma da Binomo. Que é uma plataforma de investimentos rápidos. Que para mim, a partir do momento que eu conheci, serviu demais. Dá uma olhada como ela funciona. Beleza. Estou aqui na plataforma. Estou na minha conta. CryptoTDX como moeda. R$5.720. Vamos ver como é que está a movimentação aqui. Bem estável. Altos e baixos aqui. Agora está em alta. Então vou preparar aqui o investimento. R$200. Eu acredito ainda que vai continuar a subir. Fiz meu investimento. Acredito que vai subir mais ainda. Vamos lá. Vamos acompanhar. Não. Para cima, para cima, para cima. Vamos. Vamos variar para cima. Ok. Deu bom. Está em alta. Bom. Qualquer lugar que você tem internet, você consegue fazer esse investimento. Aí, olha. Deu ótimo. R$200 de investimento. R$366 foi o meu rendimento. Para depositar fundos. Também para sacar eles. Você tem diversas maneiras de transacionar com a Binomo. E se você quiser falar com os caras, você vai aqui no suporte. Você vai no chat e manda sua mensagem para o pessoal de lá. A partir do momento que você aprende como funciona o mercado, as altas e baixas do mercado, você se torna um bom investidor. E a Binomo quer que você se torne um bom investidor. Ela vai te dar uma conta demo com R$1.000 para que você treine, fique bom de verdade. E a partir daí você abre sua conta real e com R$400 já começa a fazer seus investimentos. É uma empresa que está no mundo todo. A Binomo é uma empresa de internet. E os caras te atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Beleza? Na descrição do vídeo tem um link. Eu, se fosse você, ia conhecer a plataforma da Binomo. Vamos voltar para a minha turma do Pantanal. Vou ensinar eles a pegar. Vai lá, cinco filmem aí. Qual que é o peixe que eu pego aí? O Mussum. Tá porcaria. O que foi? Não, esse não é o Mussum. Não é? Não, é o fininho. É o fininho escorregadio lá. Cadê? Espera aí. Opa! Olha lá, olha lá. Escorregou. Tem que pegar da cabecinha. Ele pegou nele em cima. Pão no pano, porque quando ele me tirou. Ele me pegou. Porra! Porra, garoto! Pegou. Sacaré. Pegou, sacaré. Olha quem fica aqui dentro, ó. Olha lá. Jacaré. Esse é o ambiente deles, cara. E o que é, assim, surpreendente é o respeito que eu tenho para essa turma muito grande, porque eu sempre vim pescar no Pantanal. E a primeira coisa que eu me questionei, né, falei, de onde vem essa isca? Não aparece, simplesmente, porque tá no hotel. Alguém tem que buscar a isca. E são esses caras que tem esse trabalho, é um trabalho muito bom. E aqui tem tudo. A jacaré, tem o minuto, o pisorinho minuto, tem a barata d'água, tem cobra, tem tudo. Tu vira Mussum? Mussum! Dá um beijinho nele, Richard. Aham, sei. Teve um cara desse, hein, que virou meme. Aí, pô. E aí, pô. Desde criança eu venho para esse lugar aqui, Pantanal. Aqui, à beira do Rio Miranda. Eu acho que isso me fez crescer, esse contato com a natureza me fez crescer uma pessoa melhor, mais feliz, mais saudável. A gente não pode perder essa conexão. E cada vez mais as pessoas estão percebendo isso e voltando a estabelecer essa conexão. Mas para você frequentar um ambiente como esse, de verdade, você precisa estar equipado adequadamente. Como você vir, você precisa... Tem sol? Protetor solar. Tem inseto? Repelente. Você precisa ter uma boa faca. Você precisa ter uma boa lanterna. Coisas que realmente fazem sentido no ambiente como esse. E tem uma empresa chamada Croster, que representa diversas marcas dos melhores equipamentos do mundo. De cordeletes até lanternas, canivetes como o Lederman, lanternas como a Led Lancer, binóculos, canivetes. Enfim, tudo que tem de melhor para um ambiente como esse. Não importa se você vai pescar, se você é apenas um ecoturista. Você precisa ter um equipamento de ponta e que seja para o resto da vida. Não seja descartável. Isso é muito importante nos dias de hoje. Cuidado com os descartáveis, né? Às vezes até ele tem um preço melhor, mas depois ele dura pouco. Ou seja, não funciona. Frequente a natureza. Conheça a Croster. Tá na descrição do vídeo. E seja feliz e mais saudável no ambiente outdoor. Achou? Achou, achou. Onde? Olha só que linda, cara. É o macho. Tá vendo as luvinhas de boxe? Elas já não são finas que nem as outras. Tá vendo que a ponta daqui é mais fina e daqui é maior? É o pitipalco, é o braço dela isso aqui. Isso aqui acontece lá em casa, por exemplo. Lá na minha casa tem muita tarantula, onde é que eu moro. E acontece muito do pessoal do condomínio e tudo mais se assustar, mandar foto no grupo e passar com o carro por cima. Olha aqui. Vê se precisa. Vê se precisa isso aqui. Um animal que vive 20 anos, o pessoal mata em um segundo por desconhecimento, né? Medo do conhecimento. Falta de conhecimento. Valeu, até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto até. Um beijo no coração.